Na mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus. AD Algodão Doce. Produtora Medeiro. Áudios, imagens e carros de som. Farmácia Provida. Mercado Queiroz. Funerária Central. Distribuidora e mercearia Resenha. Refrigerante, destilado, cerveja e carvão. Fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete. Manuel Lanches. Almeida, Engenharia e Construções. Eclipse Net. Assistência técnica. E bom. Frangos assados todos os domingos. Casa das Antenas. Estamos aqui no centro comunitário onde está acontecendo uma reunião do Comitê do Combate ao Covid-19 e vai ter algumas mudanças no decreto. É um decreto para quarta-feira e nós vamos ficar aqui aguardando a saída desse pessoal, né? Para não ter aglomeração. Eles estão lá com o gel, com o distanciamento, discutindo aí esse novo decreto e a gente vai passar para você. Vamos conversar com o prefeito Hector Varese e também com José Carlos. Ele que é chefe da fiscalização, como vai ser feita a fiscalização, que ele tem a dizer das novas mudanças no decreto municipal de Mirassol do Oeste. Vamos conversar com o prefeito municipal Hector Varese e também com José Carlos. Bom dia, Cleitson. Bom dia, ouvintes desse meio de comunicação na mira do Cleitson. Hoje nós reunimos pela manhã às oito horas com o comitê do Covid, representante de vários segmentos. Esse comitê, ele é um comitê bastante ativo, ali foram discutidos, trocados ideias, revistas alguns conceitos, uma ideia e uma sugestão do Ministério Público para algumas ações. Nós teremos que seguir, tá bom? Esse comitê, ele é bastante democrático. Então, só para a gente frisar aqui, Cleitson, está proibido a venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos, certo? Está proibido a liberação de alvarás para eventos. E também o toque de recolher vai ficar às dez horas, o mesmo horário, às vinte e duas horas, certo? E o delivery vai ficar até às zero horas, até à meia-noite. Lembrando que esse decreto vai até o dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e um. Então, tudo conforme o andamento e os números, ele pode ser alterado, tanto de uma forma mais rígida ou de uma forma mais flexível, tá ok? Agradeço a todo o comitê que se fez presença, de todos os segmentos que estavam ali, CDL, equipe da saúde, o corpo jurídico, funcionários da prefeitura, polícia civil, o conselho municipal de saúde, um pastor, que é um representante religioso. Então, nós tivemos uma reunião bastante sadia e bastante produtiva. Espero a todos vocês a colaboração. Por favor, comerciante, por favor, você que tem um estabelecimento de balneário, você que vai organizar algo em sua casa, espere um momento até nós passarmos essa pandemia. Ontem chegou a vacina aqui no estado, o governador já realizou a vacinação, provavelmente já chega em Cáceres hoje, a nossa chefe da vigilância, a enfermeira Cátia, já foi até Cáceres para organizar, nós teremos a vacinação aqui em Mirassol. Infelizmente, serão de poucas pessoas, primeiramente será então aí para a equipe da área da saúde, tá ok? Então, nosso muito obrigado, peço a todos vocês que continuem usando as máscaras, usando álcool em gel, onde você for, não se esqueça disso. A vigilância está trabalhando enfaticamente, a fiscalização também, a nossa fiscalização irá aumentar dentro dos comércios, na feira municipal, entendeu? E também nas nossas residências. Bem, após conversar com o prefeito municipal, Hector Tavares, vamos conversar com o Zé Carlos, ele que aí é chefe da fiscalização do município de Mirassol do Oeste. Zé Carlos, começa novamente a fiscalização dos estabelecimentos comerciais. O que ficou mais uma vez decidido? O prefeito já falou, mas eu queria que você falasse e como vai ocorrer as fiscalizações nos estabelecimentos comerciais de Mirassol do Oeste, do combate do Covid-19. Bom dia. Bom dia, Cleiton, bom dia a todos os ouvintes, os telespectadores do canal do Cleiton, todos que nos acompanham através desse canal. Todos nós somos sabedores que esse final de ano, ele contribuiu para um grande crescimento do número de casos, da contaminação pela doença e essa semana a gente teve uma reunião com o Ministério Público, onde a promotora presente, que está atualmente, ela fez alguns apontamentos que a gente já vinha tentando seguir da melhor forma possível, porém a gente vinha com um efetivo muito baixo e não estava sendo suficiente para acompanhar da forma que precisava. Recentemente nós reestruturamos a nossa equipe, temos uma escala de trabalho, nesse momento é que vai ser publicado um novo decreto, é onde esse decreto ele vai trazer algumas restrições a mais e a gente pede para a população, a gente pede aos comerciantes, os proprietários de estabelecimentos que funcionam no período noturno, proprietários de bares, lanchonetes, que sigam, sigam devidamente o decreto, vamos conscientizar. Claro que se houver a desobediência, infelizmente, a gente, enquanto agentes fiscalizadores, a gente vai ter que tomar essa medida e eu ressalto, as medidas vão ser drásticas, vão trazer consequências duras para quem descumprir. Zé Carlos, deixa eu perguntar, foi aí falado não vender bebida alcoólica no estabelecimento, assim, só à noite, na volta do dia também não pode a pessoa entrar, tomar uma cerveja no estabelecimento, ele tem que comprar e levar para casa, é isso? O comerciante, ele precisa vender o seu produto, no entanto, o grande provocador de toda a aglomeração, de toda essa concentração de pessoas, a gente sabe que é o consumo da bebida alcoólica. Então, o decreto, ele vai trazer essa proibição nesse sentido, porque se não tem esse consumo, não vai ter aglomeração e a gente já ressalta mais uma vez, que aqueles que descumprir, infelizmente, vai ter que ser tomadas medidas administrativas que vai, de certa forma, puni-lo por essa desobediência. Nessa discussão de hoje, juntamente com o pessoal da fiscalização, o que que muda, então, no novo decreto, que vem pintando o novo decreto aí, para amanhã, com certeza, entre Vigora e Mirassol do Oeste? O que que ficou aí no novo decreto, Zé Carlos? As pautas que foram discutidas foi a questão da venda e consumo de bebida alcoólica. A liberação de alvaraz para evento não vai ser liberada, pelo menos até o dia 31 de janeiro. Foi uma decisão democrática do comitê, entendeu por bem não liberar alvaraz para eventos sociais. A outra pauta também foi a questão do toque de recolher. Existia a possibilidade da redução do horário do toque de recolher para as 20 horas. O comitê deliberou e achou por bem manter o toque de recolher às 22 horas, porém o delivery que estava liberado voltou a ser apenas até às 0 horas. No entanto, a gente reforça aos estabelecimentos, 22 horas o estabelecimento tem que estar fechado, com exceção daqueles que vão trabalhar na modalidade delivery e claro que esse funcionário que vai estar fazendo a entrega, delivery até às 0 horas, ele deve estar devidamente identificado. Não é de qualquer forma, estou na rua, estou fazendo entrega, mas ele tem que comprovar que ele está fazendo a entrega, porque senão ele pode sofrer uma responsabilização e até o estabelecimento que está com esse servidor na rua fazendo essa entrega de forma não identificada corretamente. E outra situação também que foi debatido foi a questão dos balneários, que ficou da gente definir em reunião com os proprietários de balneários, a questão do fiel cumprimento das normas e para o próximo decreto, se houver a obediência, a gente pode ser que não tenha alterações nesse sentido. Caso contrário, vai sofrer punições não só perante o município, mas perante o Ministério do Turismo também e a gente vai ter que tomar as medidas cabíveis. Aqueles balneários que a gente sabe que tem uns pequenos balneários que estão iniciando há pouco tempo, que não tem a devida licença municipal, a gente pede por gentileza não funcionar, porque você vai estar irregular, se receber uma denúncia e a fiscalização chegar lá, você vai ter um problema grande perante a fiscalização, então a gente conta com a colaboração de todos.